Vou me chamar, é que eu senti falta de mim A cama, o pé dentro de você Ei, Master, DJ Spider, Aquariana Escuta Disfarça, dizendo que não gosta de mim Sem graça, se digo que gosto de você Me chama, sempre que sente falta de mim Na cama, te pego e derreto de prazer Os seus olhos de loba me enlouquecem Sua boca me prende em uma teia Fazendo o meu dia ser tão bom Ah, como seus abraços fossem beijos Me levando até o céu Seu nectador, sou meu mel Disfarça, dizendo que não gosta de mim Sem graça, se digo que gosto de você Me chama, sempre que sente falta de mim Na cama, te pego e derreto de prazer Ei, ei, e quanto mais eu passo tempo com você E quanto mais eu desculpo sobre você Mas eu sei aonde eu quero ficar O seu corpinho no meu é bailar E BH é pequenina pra nós Vem pra São Paulo que existe só nós Nós, 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 nós Aquarena Seu corpo deseja a mim Que sintoniza a estação do outono em nós Assim tudo depende-se de mim Eu sumiria com você por aí Oh, disfarça, disfarça Sem graça, se digo que gosto de você Me chama, sempre que sente falta de mim Na cama, te pego e derreto de prazer Disfarça, dizendo que não gosta de mim Sem graça, se digo que gosto de você Me chama, sempre que sente falta de mim Na cama, te pego e derreto de prazer